Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 18 de Itamuz, 5.783. É o dia 7 de julho de 2023, a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e as suas leituras diárias. Nós estamos hoje no sexto dia para o Shabat, então hoje nós estamos na nossa sexta leitura, né? Já nos preparando para encerrarmos a nossa paraxá da semana amanhã. Estamos na paraxá Pinras, onde temos aí os desafios de Pinras, onde veio trazer para nós até aqui, né? Os desafios, onde estamos, o porquê que nós estamos e diante de nós temos aí a coragem e o medo, o ficar omisso e o agir. O desafio que faz com que nós possamos cada vez mais realmente termos a convicção para o que viemos. Por que estamos aqui? Não caímos de paraquedas, nós temos missão, temos tarefa suprema, nós temos realmente o objetivo divino em nossas vidas para cumprirmos realmente essa missão e essa tarefa suprema. E é importante que nós estejamos cada vez mais no caminho, no monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Bem, dizemos a Hashem que, do seu agrado, nos alcançou para podermos chegar aqui neste posicionamento de fé e podemos aí estarmos seguindo em frente, em direção à redenção final, com a revelação do justo Mashiach, para que venha a retificar os quatro reinos, o reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e o reino humano, para que realmente, na redenção final, tudo venha se concretizar no projeto de Deus, onde o sonho de Deus se tornará plenamente real. É por isso que nós estamos aí, vivendo o nosso dia a dia, tomando posse do sonho de Deus, que é exatamente os dias de Mashiach, onde todas as coisas serão retificadas e isso daí vai nos levar, de fato, o último passo para o Alain Rabah, o mundo vindouro. O tempo em que nós teremos na redenção final, em que, sendo retificado, curado, corrigido todas as coisas, então, de fato, poderemos viver, melhor dizendo, o mundo harmonioso que Deus começou no princípio, Bereshit, na criação. Quando concluiu a sua obra da criação, ele olhou e viu que tudo era muito bom. E agora, na redenção final, que venha concretizar o sonho de Deus e que nós sejamos participantes do sonho de Deus, ok? Hoje é o sexto dia da semana, então, nós estamos na nossa sexta liá, a nossa sexta leitura, que é o capítulo 28 de Números, a partir do versículo 16 e vamos até o capítulo 29 e o verso 11. Hoje é o sexto dia para o Shabbat, para o sagrado dia do Shabbat, então, hoje, nós temos aí, né, realmente a preparação para entrarmos no sagrado dia do Shabbat e daqui a pouco nós estaremos passando, né, o horário em que se acendem, acenderão, né, as luzes especiais de Shabbat. A nossa aliá de hoje, nós teremos aí sobre as oferendas, né, vamos continuar sobre as oferendas, dentro de hoje, né, nós teremos aí as oferendas de Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, né, e o Shofar, e também teremos aí, né, as oferendas comunais de Yom Kippur, ok? A nossa, ontem, né, nós iniciamos as três semanas de luto, né, e durante esse período nós vamos sempre estar trazendo aqui algumas coisas pertinentes às três semanas de luto, né, então nós vamos falar já já algumas coisas dentro deste aspecto também, ok? Então, a Torá traz para nós, junto com o Tanar, né, realmente a respeito de cinco tipos de jejuns que são realizados dentro do próprio Tanar, Torá, e na própria história do nosso irmão mais velho, o povo judeu. Então, nós temos aí, basicamente, cinco jejuns dentro do calendário judaico, e esses cinco jejuns são além do Yom Kippur. Então, o jejum de Yom Kippur é o sexto jejum, no caso. Mas, os cinco jejuns aqui, e nós vimos aí esses dias, né, está lá em Zacarias, né, capítulo 8, verso 19, que fala dos jejuns, né? Então, nós temos aí, o primeiro jejum está dentro do dia 3 do mês de Tichirei, né, que temos ali o jejum de Gedália. Tichirei está dentro aí do Rosh Hashanah, né? Depois temos o dia 10 de Tevete, que é o cerco a Jerusalém, né, na questão do primeiro templo, né, a preparação para a destruição do primeiro templo. Depois, 17 de Tamuz, que temos aí a quebra das muralhas de Jerusalém, né, nós temos aí, né, a quebra das muralhas, já uma preparação para a destruição do segundo templo. Temos aí, vamos ver aí a questão também da queda, né, de Betar, a cidade. Depois, temos aí o dia 9 de Av, Tchabiav, que é a destruição, a mesma data da destruição do primeiro e do segundo templo. E temos também o 13 de Adar, né, dia que precede Purim, quando Amã decretou a morte dos judeus, né? E aí nós temos a história de Esther e Morderai. Então, esses são os cinco jejuns, além de Yom Kippur, ok? O jejum de Yom Kippur é um jejum mais, vamos dizer assim, né, ele é mais sublime, é o dia do perdão, etc e tal, então existem muitos detalhes dentro do jejum de Yom Kippur. Quando esses jejuns, os cinco jejuns, caem em Shabat, então ele é adiado depois do Shabat, ou seja, então ele vai ser feito, né, no primeiro dia da semana, né? Encerra-se o Shabat e aí ele vai para o primeiro dia da semana. Quando cai numa sexta-feira esses cinco jejuns, então ele é antecipado para a quinta-feira, né? Essas são duas peculiaridades nesse sentido. O jejum de 10 de Tevet, né, que é o circo a Jerusalém, concernente ao primeiro templo, né? Se ele cair na sexta-feira, então jejua-se até o anoitecer de sexta, que normalmente começa na madrugada e vai até o entardecer. E quando o dia 10 de Tevet cai exatamente na sexta-feira, no sexto dia da semana, então o jejum é normal, vai até o anoitecer da sexta-feira, sendo quebrado então o jejum com o Kiddush de Shabat, né? Então essas são algumas características sobre a questão dos cinco jejuns, né? Nós temos aí com a questão dos jejuns, por exemplo, né? Uma das características de Tshabiav, né? O dia 9 de Ave, onde é proibido, né? Onde o jejum tem início a partir do pôr do sol da véspera, então ele é proibido, né? No jejum de Tshabiav, né? Tomar banho, usar cosmético, cremes, vestir sapato de couro, ter relações conjugais, né? Então está tudo dentro desse aspecto. Então é uma abstinência, de fato, completa em todos os sentidos, ok? Com referência às crianças, né? Principalmente as crianças que estão abaixo da idade de Bach e Bat-Mitzvah, para os meninos, Bach-Mitzvah, idade de 13 anos, e para as meninas, Bat-Mitzvah, que é a partir dos 12 anos, né? Então os meninos abaixo de 13 anos e as meninas abaixo de 12 anos, né? Então nesse período aqui, para poder realmente as crianças já irem aprendendo desde cedo, elas não vão fazer jejum, mas deve-se abster as crianças de guloseimas, né? Então faz com que elas não venham ingerir guloseimas, né? É uma forma de preparar as crianças realmente para tempos depois do Bach e Bat-Mitzvah, né? Sobre a questão de jejum, né? Maimonides, ele relata que todos os dias de jejum se transformarão em dias de festa e de celebração, implicando em sua mensagem, né? Que realmente serão dias positivos. Então não haverá espaço para jejuns, mas sim para festas. O Rabino Chenewer Zalman, ele menciona em seu Igeret Ha-Teshuvah, um dia de jejum é um dia propício, né? Realmente, qual propício para qual finalidade? O que o Rabino Chenewer Zalman quer dizer que é um dia positivo, um dia propício, é exatamente para a Teshuvah, um retorno a Deus, para um verdadeiro e sincero arrependimento. Por isso, né, foi mencionado pelo Lubarvitch Reb, no dia 10 de Tevete, do ano a contar da criação 5.752, correspondendo à Era Comum, né? No ano de 1991, o Reb disse, Teshuvah tem o poder de terminar o exílio e trazer a redenção. Então, os nossos mestres falam, inclusive, né, sobre a questão, o momento iminente da revelação do Jusso Mashiach, que o ingrediente chamado Teshuvah, ele continua em alta, a Teshuvah, mesmo a semelhança dos filhos de Korach, né, que é citado também nas reflexões sobre a iminente revelação do Jusso Mashiach, né, e qual é o caso que é comparado aí com os filhos de Korach? Que os filhos de Korach, eles tiveram uma Teshuvah parcial. Eles não professaram, eles não confessaram o seu arrependimento, mas eles tiveram essa Teshuvah nos seus corações. E quando a terra engoliu Korach, Datan e Aviram, e todos os seus asseclas, né, que estavam seguindo na sua rebelião contra Moshe, Arharão e Deus, né, então, os filhos de Korach, por eles terem pensado e trazido aos seus corações a Teshuvah, onde eles reconheceram que eles estavam errados, que eles não deveriam ter aderido à rebelião do seu pai, então, nesse momento de Teshuvah, mesmo parcial, com pensamento, com Kavanah, com sincera intenção do coração, né, eles foram poupados da morte no Guerinão, no abismo. Então, Deus preparou uma plataforma mais elevada, né, uma caverna, onde os filhos de Korach ficaram durante o período em que, né, os 38 anos para 40 anos, aquela geração que saiu do Egito, 600 mil homens, a contar de 20 anos a 60 anos, né, caíram no deserto. Então, aí, quando vem o último censo, então, os filhos de Korach saem das profundezas, né, saem das cavernas, né, e realmente faz parte da contagem do censo, contagem do povo, e eles são adicionados à tribo de Reúvem. Então, quando os nossos mestres Maimonides, entre eles, né, Maimonides, o Rabino, o Chenewer, o Zarmã, o nosso Reb Menar Remendio, fala sobre a questão da texuvá, que tem o poder de terminar o exílio e trazer a redenção, é porque, realmente, a texuvá, ela sempre estava, está e estará presente, né, até o momento da revelação do justo Mashiach, ok? Então, por isso, à medida que nós praticamos texuvá, e à medida que nós levamos mensagens para que as pessoas façam texuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, além de nós estarmos trazendo mais luz divina, mais presença divina, nós estamos, realmente, vencendo as dimensões das trevas, da escuridão, e nós estamos aí transformando este mundo, ombro a ombro, com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, transformando este mundo para ser a moradia de Deus, ok? Então, aqueles que, porventura, até a revelação do justo Mashiach, tiveram uma texuvá parcial, terão a oportunidade, na redenção final, de fazer a sua texuvá completa. Agora, na tarde, eu venho melhor, não estiver com a minha pediola. Então, essa é uma outra característica que nós temos aí. Então, recordando, as nossas três semanas de luto, começou no dia 17 de Itamuz, e vai até Tchabiave, o dia 9 de Ave, ou seja, no calendário gregoriano, então, desde o dia 6 de julho até o dia 27, ao pôr do sol de julho, nós estaremos aí dentro das três semanas, que é o período de luto anual, que é o período que nós lamentamos a destruição dos dois templos, e com a destruição do segundo templo, no ano 69 da nossa Era Comum, então, nós tivemos aí o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, que foi lançado na grande diáspora, na grande galute, no grande exílio, que ainda é uma realidade até os dias de hoje. Então, o período tem início, no dia 17 de Itamuz, que marca a destruição das muralhas de Jerusalém, pelos romanos, no ano 69 da nossa Era Comum, e chega ao seu clímax e conclui com o jejum em Txabiav, que é o dia 9 de ave, que vai cair no dia 27 de julho, a próxima agora. Então, a data em ambos os casos, nos fala sobre a destruição, o incêndio, e uma grande mortandade que assolou Jerusalém. E este é o dia mais triste do calendário, no calendário judaico, e também é época de, infelizmente, grandes tragédias que aconteceram com o nosso irmão, com o nosso povo, através da sua história, nesse sentido aí. Ok? O jejum que vai ser feito em Txabiav, nós estaremos comentando próximo da data de Txabiav, o dia 9 de ave. Ok? O dia 17 de Itamuz, que é o início das três semanas de luto, é marcado realmente por tristeza e luto. E como nós vimos aí, não é um momento de se alegrar, festa de casamento, aniversário, não se coloca roupas novas, e todos esses detalhes que trazem, assim, prazer, satisfação. Então, o nosso irmão mais velho, o povo judeu, eles vivem essas três semanas, literalmente, dentro desse aspecto. São três semanas de luto mesmo. Ok? Nós, Benenor, que amamos o nosso irmão mais velho, o povo judeu, nós precisamos, pelo menos, estar no mesmo clima, né? Estarmos fazendo os exames introspectivos, analisando a história do nosso irmão mais velho, fazendo reflexões dentro da Torá, o estudo da Torá, que é fundamental, das sete leis de Noa e as suas ramificações. Nós estarmos, cada vez assim, vivendo a nossa vida secular normal, porém, não nos esquecendo que nós estamos dentro de três semanas de luto. Então, né, aquele momento, né, que tem gente que gosta de dar aquelas risadas, por exemplo, né, aquelas risadonas, né, como fazem por aí, né? Mas, assim, é no caso de nós nos contermos realmente um pouco mais, né, a questão de alegrias e coisas semelhantes. Então, por exemplo, você pode fazer voluntariamente, não esqueçamos disso, ok? Por amor a Hashem e por amor ao nosso irmão mais velho. Então, por exemplo, você fala assim, ah, eu vou comprar uma roupa nova. Espera passar as três semanas. Seja solidário com teu irmão mais velho, né? Ah, eu vou comprar um sapato novo. Espera passar as três semanas. O sapato, a roupa, não vai sair de lá. Entendeu? Então, assim, a gente se conter um pouco mais, sermos mais modestos, né, e mais, assim, sermos mais, assim, equilibrados nesse momento em que o nosso irmão está dolorido. Ok? Então, é uma questão para se refletir. Então, dentro desse aspecto aí, nós não podemos esquecer também que nós temos esse período em que Moshe quebrou as tábuas, né, as primeiras tábuas, que também é um momento muito triste para a própria história, né, do nosso irmão mais velho, a quebra das primeiras tábuas. A santidade que havia nas primeiras tábuas, elas se ausentaram por causa do pecado do bezerro de ouro, e ela não retornou mais, como nas primeiras tábuas, entendeu? Então, são momentos realmente de reflexões. Por isso, as três semanas, né, que vão do dia 6 de julho até o dia 27 de julho, né, são a época mais triste do calendário judaico, né, são também marcadas por um período de luto pela destruição dos dois templos, e, consequentemente, o exílio físico e o deslocamento espiritual no qual ainda nos encontramos, né, a galute, né. Então, esse é o aspecto aí das três semanas. Essas três semanas, elas são chamadas de Ben Rametzarim, que significa, literalmente, é entre os apertos, né, como está escrito em Lamentações, que no hebraico é Erra, capítulo 1, verso 3, todos os seus perseguidores alcançaram-na dentro dos apertos, né. Então, os sábios, né, falando no Talmud, de Erra, Arabá 1, explicam que dentro dos apertos refere-se aos dias de aflição que ocorreram nesse período de 17 de Itamuz até 9 de Ave. E nesse período, muitas calamidades abateram-se sobre o povo judeu através das gerações. Foi durante esse período, dentro dos apertos, né, que tanto o primeiro quanto o segundo templo foram destruídos. Esse período foi, portanto, estabelecido como um tempo de luto pela destruição dos santuários. Porque, apesar de todas as tragédias se abater sobre o nosso irmão mais velho, o povo judeu, a destruição dos dois templos é a tragédia maior. Porque é a referência, é a identidade judaica, tanto no aspecto espiritual e como o povo. E tanto os babilônicos na primeira destruição como os romanos na segunda destruição, eles foram exatamente no cerne da identificação do povo e da identificação espiritual do povo judeu. Então, eles foram com muita crueldade, além de vários milhares de assassinatos, né? Alguns dizem, inclusive, que no ano 69 da nossa era comum, né? O exército romano ceifou a vida de em torno de um milhão de judeus em Jerusalém, por exemplo, né? Que não é fácil, não. Ok? Então, dentro desse sentido todo, nós temos aí as tragédias que se abateram, né? E a destruição dos dois templos é a maior, porque foram exatamente no cerne da identidade judaica, como povo e como identidade religiosa ou espiritual, ok? E durante essa época, né? Então, o povo judeu literalmente diminui a extensão do júbilo, da alegria, casamentos não são realizados, se abstém de músicas, danças, né? Viagens recreativas, férias, esse negócio não tem. Cortar cabelos, barbear-se, por exemplo, né? E ainda, segundo o costume sefaradita, que é baseado na opinião de Bet Yosef, cortes de cabelo são permitidos até a semana na qual o txabiave realmente cai, né? Esse é um costume sefaradita. O costume rabade não deixa de fazer tudo o que falamos anteriormente. Nesse período também não é feita a bênção xerreriano, que é a bênção que o Eterno nos preservou em vida e nos trouxe a essa data festiva. Então, essa bênção não é feita durante essas três semanas, porque não é uma data festiva, obviamente, ok? Então, portanto, não vestimos roupas novas nem ingerimos frutas que ainda não tenham sido comidas nessa estação, porque são frutas novas, para que não tenhamos de recitar exatamente o xerreriano, né? Que nos preservou em vida e nos fez chegar a esse momento festivo, que tanto no sentido de roupas novas, frutas novas e dentro desse contexto, né? É um momento festivo, é um momento de júbilo, ok? Costuma-se ainda ser mais cuidadoso. Isso daqui é interessante nós observarmos, ó. esse período de três semanas costuma-se ser ainda mais cuidadoso que o normal ao se evitar situações perigosas. É um momento em que as forças negativas, elas estão muito fortes, justamente por causa da data, que é uma data em que traz aí exatamente o quê? Tragédias que se abateu sobre o nosso irmão mais velho, o povo judeu. Então é um período em que o povo judeu procura se abster de todas as formas de situações perigosas, né? Vejam bem que há poucos dias atrás nós tivemos aí o EDF, né? As Forças de Defesa de Israel que descobriram um... como diz assim, descobriram um esconderijo subterrâneo onde havia uma grande porcentagem de bombas. ok? E isso daí aconteceu o quê? Exatamente agora, próximo dessas datas. Por quê? Porque o inimigo feroz, cruel, sem escrúpulo nenhum, ele procura usar datas específicas judaicas para vir com ataques. e se possível for eles conseguirem aniquilar ou matar o maior número possível de judeus, para eles seria a glória, graças a Deus que eles não conseguem, não conseguirão. Ok? Ainda Israel é o lugar mais seguro da face da terra. pode trazer dados estatísticos de nação A, B ou C, etc. Por exemplo, na Europa não tem mais lugar seguro. E isso a própria Europa e as próprias noticiárias europeus que trazem. Em Israel ainda é o lugar mais seguro do mundo porque ali o direito do cidadão é respeitado. o direito de ir e vir, a liberdade de ir e vir, inclusive a liberdade de culto. Seja evangélico, seja cristão, seja dentro do aspecto do próprio islã, seja dentro do aspecto judaico, etc. Todas as religiões têm segurança e garantia de liberdade de fazer o seu culto. Entendeu? Então, o inimigo, os famosos terror tracinho ris tracinho tá, que dizem que não podem falar porcaria dessa porcaria, então deixa para lá. Então, realmente eles não têm nenhum escrúpulo. Bom, a partir do momento que usa os próprios filhos como escudo humano vai ter escrúpulo no quê? Não vai ter escrúpulo nenhum, não é verdade? Então, eles procuram essas datas justamente para poder produzir o maior dor possível no nosso irmão mais velho. Mas Deus tem dado realmente graça para que realmente os serviços secretos e companhia limitada possam se antecipar aos inimigos cruéis e descobrir com antecipação as coisas para não abater em massa o nosso irmão mais velho. Então, é isso daí. E aquele detalhe, meus amados, continuam os judeus do mundo inteiro retornando para a hélite de Israel sem sombra de dúvidas. É a profecia que está acontecendo diante dos nossos olhos. Só não enxerga quem é cego ou realmente quem é muito ignorante na sua inteligência que deveria ser sábia e acaba sendo muito ignorante diante dos fatos e diante das profecias. Então, por isso, costuma ser muito cuidadoso nesse período para se evitar situações perigosas. Então, não se coloque em situações perigosas. Você sabe que você vai fazer alguma coisa que você sente que é perigoso aquilo? Não faça. deixa para depois das três semanas. É melhor prevenir, não é verdade? Então, é isso daí. Pessoas devotas separam um período de tempo para reflexão e luto pela destruição de ambos os templos. Em algumas comunidades costuma-se recitar o Chikun Hatsot Chikun Hatsot mesmo ao meio-dia. O que é Chikun Hatsot? O Chikun Hatsot é uma prece que normalmente se faz à meia-noite. Ou seja, o judeu, literalmente falando, ele realmente põe lá o despertador, ele dorme mais cedo, ele põe lá o despertador para que ele acorde à meia-noite. E à meia-noite ele vai fazer essa prece. E essa prece ela é uma prece de luto e lamento pela destruição dos dois templos. Por isso que chama Chikun Hatsot, que é o luto e o lamento pela destruição dos dois templos. e isso está baseado no Salmo 119. No Salmo 119, no verso 62, está escrito Vou levantar à meia-noite para dar graças ao eterno por seus juízos. Olha bem, à meia-noite, levantar-me e a meia-noite para dar graças ao eterno por seus juízos. Ou seja, a destruição dos dois templos juízos de Deus, que é encarado assim pelo nosso povo. Então, por isso, esta é uma forma de se fazer texuvar, de alimentar a texuvar, de fortalecer a texuvar. E como disse os nossos sábios, a texuvar, ela tem o poder de redenção. Então, quando o nosso irmão mais velho, o povo judeu, ele faz isso, e olha só, são judeus aos seus milhares que têm feito isso há muito tempo. Certo? Levantando à meia-noite para fazer o tchikun hatsote, certo? Que é o lamento da meia-noite, por causa que a prece é uma prece de luto, de sofrimento e lamento pela destruição dos dois templos, baseado em Salmo 119, verso 62, que é o quê? Para dar graças ao Eterno pelo seu juízo. Isso daí está dentro da texuvar. Faz parte da texuvar. Certo? Então é isso daí, amados. E alguns fatos para nós encerrarmos hoje aqui a reflexão sobre isso, alguns fatos sobre essa data, principalmente a princípio conectado ainda com 17 de Itamuz, ok? O dia 17 de Itamuz é um dia de jejum em lembrança às cinco tragédias que assolaram o povo judeu em diversas épocas da sua história. O primeiro desses foi o fato de Moshe ter quebrado as tábuas, né? Chamado Racerit Radibrot, as tábuas das dez mandamentos, dos dez ditos, né? E nas preces da sua Selihot, rezadas neste dia, a menção da quebra das tábuas, sem fazer a menção ao bezerro de ouro, isso porque a milagrosa escrita divina gravada nas tábuas nunca mais foi recuperada, foi perdida para sempre essa forte revelação divina, cujas letras estavam gravadas nas tábuas de fora a fora e de forma legível em qualquer ângulo que olhasse para as duas tábuas poderia ler os dez ditos de Hashem. de ponta cabeça, de frente, de trás, de lado, então era algo maravilhoso e milagroso, então dava para ler os dez ditos de Hashem. O número 21, correspondente às três semanas, ela forma a palavra hebraica Ar, que significa apenas, apenas três semanas. 17 de Tamuz tem o valor numérico da palavra hebraica Tov, que significa bom, aquilo que faz bem. Ambas iniciam um versículo que diz Ar, Tov, lei Israel, Ar, Tov, lei Israel, que significa apenas o bem para Israel. Então vejam bem que dentro desse aspecto todo, o nosso irmão mais velho, ele procura tirar o bem do mal, tirar a bênção do meio da maldição, tirar algo que edifica do meio das tragédias. É um aprendizado para nós sem sombra de dúvidas. então dessa forma, isso mostra que de modo mais profundo os acontecimentos desagradáveis das três semanas na realidade, a pura verdade dos fatos levarão somente às coisas boas. Por isso redenção final. O número três, porque está conectado com três semanas, o número três no judaísmo algo que quem não sabe, aprenda e não esqueça. O número três no judaísmo representa perfeição e eternidade. Perfeição e eternidade. Assim está escrito, a corda tríplice não se desmanchará facilmente. De fato, esse número é recorrente às questões três patriarcas, três festas da peregrinação. A lei escrita é composta por três partes, Torá, Neviim, profetas e Ketuvim, os escritos. Entregue no terceiro mês após a saída do Egito, que foi a entrega da autórica da Torá, ao povo judeu formado por três grupos, Correm, os sacerdotes, Levi, os levitas, e Israel, o povo israelita. Se o número três é tão significativo, por que, então, tantas tragédias recaíram sobre o povo judeu exatamente durante três semanas? A resposta que os nossos mestres trazem é que todo esse sofrimento são etapas que levam e levarão aos dias de Mashiach. Isso é aludido ao fato de os dois jejuns, 17 de Itamuz e de Shabihah, 9 de Ave, sempre coincidirem com o mesmo dia da semana do Ceder de Peser, quando comemoramos a saída do Egito à nossa libertação. Se você pegar a data do dia 17 de Itamuz, vamos pegar aqui dentro do nosso calendário judaico gregoriano, que é fornecido pela nossa sinagoga sede. Então, se você pega o dia 17 de Itamuz, você vai ver que o dia 17 de Itamuz inicia o pôr do sol da quarta-feira e vai até o pôr do sol da quinta-feira, o que aconteceu no último dia 5 para o dia 6 de julho. Nós vamos para Txavi o dia 9 de Ave que vai cair exatamente na quarta para a quinta-feira, ou seja, no pôr do sol do dia 26 de julho até o pôr do sol do dia 27 de julho, exatamente de quarta para a quinta-feira. Ok? Então, agora, aqui os nossos mestres dizem que essas datas são coincidentes, elas sempre caem no mesmo período, a contar do Seder de Pessah, o Seder de Pessah, que é o quê? O que que significa o Seder de Pessah? Bem simples em uma palavra para entendermos o significado disso tudo que estamos falando. O Seder de Pessah significa redenção e isso está conectado com a redenção de Mashiach, o justo machia ao se revelar. Então, você pega agora aqui no nosso calendário, né? E você vai ver quando aconteceu o Seder de Pessah neste ano de 2023. Então, nós vamos lá no calendário, no mês de abril. No mês de abril, a primeira noite do Seder aconteceu no pôr do sol da quarta-feira do dia cinco de abril e foi até o pôr do sol do dia seis de abril uma quinta-feira. Ou seja, são características para que nós possamos estar atentos que a redenção final pode acontecer a qualquer momento e a qualquer momento mesmo amém vem amém com a revelação do justo machia que poderá ser exatamente num dia de Seder de Pessah, por exemplo. Pode ser, não estou dizendo que será, ok? Mas de acordo com aquilo que nós estamos falando. Independente ser ou não ser, a mensagem é redenção. É nisso que nós precisamos estar focados, certo? A redenção. Por quê? Porque quando comemoramos o nosso irmão mais velho, quando comemora a saída do Egito, é a saída para a libertação, para a redenção, para servir a Hashem plenamente. E a redenção final, ela estará exatamente dentro desse aspecto. Para encerrar, encerrando mesmo esse caso, que eu estava esquecendo aqui, a questão dos cinco eventos que marcaram essa data das três semanas, ok? Então, o Talmud, Itanite 28b, traz para nós o seguinte, os cinco eventos trágicos na história judaica ocorridos em 17 de Itamuz, motivo pelo qual foi instituído o jejum nesse dia. Primeiro, ao testemunhar o povo adorando bezerro de ouro, Moshe quebrou as tábuas escritas com os dez mandamentos que estavam trazendo, que estava trazendo do Monte Sinai no ano 1313 antes da Era Comum. Segundo fato, as oferendas de sacrifícios diários, o Cormantamide, no Templo Sagrado foram interrompidos e três semanas antes da destruição do primeiro templo pelos babilônicos no ano 423 antes da Era Comum. Nós tivemos aqui dois eventos, agora os próximos três eventos que nós vamos falar, eles estão conectados exatamente com a conquista dos romanos da Cidade Santa de Jerusalém, certo? Que culminou com a destruição do Segundo Templo no ano 69 da nossa Era Comum. Então, o terceiro fato é, as muralhas da Cidade de Jerusalém sitiada foram rompidas no dia 17 de Itamuz. Depois de três semanas ocorreu a destruição. Quarto, o general romano Apóstomos, ele queimou a Torá publicamente. E o quinto fato é que o mesmo general, ele colocou um ídolo dentro do Templo Sagrado do Meite Hamikdash antes da sua destruição completa. Então, a luta em Jerusalém culminou por três semanas até Tshabiave, quando o Templo Sagrado foi definitivamente incendiado, destruído, e milhares e milhares e milhares de judeus pereceram nas mãos, realmente, do exército romano. Ok? Então, é isso daí, amados. Vamos em frente na nossa jornada aqui. Então, nós estamos no sexto dia da semana, então, vamos enviar aí um Shabat Shalom para as seguintes pessoas e seus familiares. Anúbia Rejane da Conceição Branca, lá em Brasília, Ismael Oliveira na Parnaíba, Piauí, o casal Valdemir Rodrigues e Cirlei Badilho da cidade de Colombo, no Paraná, Laura Jesus da cidade de Maracanau, também no Ceará. E os nossos visitantes internacionais, a Paula Nadler, que mora lá em Virgínia, nos Estados Unidos, o Manuel Moreira Moreira, que mora na cidade de Rotemburg, na Suíça, o Catarino Vivar, que mora em Nova Iorque, Estados Unidos, e o Iosef Ben David, que mora em Jerusalém, lá em Israel. Então, o Shabbat Shalom para todos e também para os seus familiares aí, ok? A Edilane Minorello e o marido Claudemir, aqui de Bauru, da nossa sinagoga Benenor regional, também o Shabbat Shalom, o Azriel Ben Noar, Azriel, se tiver tempo de colocar o nome da cidade, coloca aí para nós aí. A Mira Costa da Costa, de Belém do Pará, né? O Arlan Tavares é a esposa Ângela, né? Eu tenho a anotação aqui da cidade, viu? Deixa eu ver aqui, que eu não estou vendo o Arlan não escrever o nome da cidade, mas aqui, o Arlan e a Ângela, né? Eles são lá de, 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 vamos aqui, cadê? São muitas páginas, viu Arlan? Né? Paracatu, o negócio é assim, se não me falha a memória, né? Então, vamos lá, né? Epa! Olha! Você acha que nessa correria toda aqui, né? É fácil de achar aqui o nome de vocês e dos demais também, então muitas vezes a gente fica perdido aqui, graças a Rachei, são vários nomes aí, ok? Barucho Rachei, mas o Arlan Tavares, a esposa Ângela, estão por aí, graças a Deus, né? Pacatuba, 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 sim, é isso daí, Pacatuba, é, Nordeste, né? Não lembro o estado também, viu Arlan? O Azriel Ben-Noach, lá de Uberlândia, Minas Gerais, Barucho Rachei, né? Barucho Rachei, quem mais aí? O, o Josué Souza, né? Também está por aí, Josué, se possível, colocar o nome da cidade, Barucho Rachei, a Inês Martins, de Pirajuí, a Vânia Ivonete, Maria da Silva, Recife, Pernambuco, né? Epa! A Luciana Rodrigues, também de Marília, aqui em nossa região, o Francisco da Chagas, também não lembro, não, o Francisco da Chagas, Barucho Rachei, né? E os demais amados que estão por aí, né? um novo comentário, vamos ver aqui, né? O Roberto Andrade, de Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo, né? Também está presente por aí, Barucho Rachei, né? Então, é, um cafezinho para brindarmos essa sexta-feira, sexto dia da semana, Barucho Rachei, Nailo Renu Mela e Raulã, Xerracone e Reab de Varô, Amém. Escutaram o amém dela ali? Dona Edna. Então, amados, a nossa sexta leitura, né? A nossa sexta leitura, ela está no capítulo 28, de Números, a partir do versículo 16, né? E vamos até o capítulo 29, verso 11. Aleluia. O Francisco das Chagas, da cidade de João Pessoa, né? Paraíba. Barucho Rachei, né? João Pessoa. Isso daí. Então, o que que nós temos aqui na nossa aliada de hoje? Nós temos a nossa oferenda às comunais de Pesach, Shavuot, de Rosh Hashanah, com o toque de Shofar, e também as oferendas comunais de Yom Kippur. Os nossos mestres trazem para nós as seguintes lições dentro desse aspecto aqui. Então, traz para nós assim, Pesach anuncia a primavera ensolarada e quente. na natureza, a primavera traz à tona, à superfície, à revelação, à transparência, né? As forças naturais que estavam escondidas durante o inverno. O inverno, ele é coberta, né? As camadas de gelo, neve, companhia limitada, elas vão escondendo aquilo que o é, ok? O Josué de Sousa é de Itamonte, Minas Gerais, Baruch Hashem. Então, o inverno, né? Ele esconde tudo isso. Mas a primavera, ela traz a sua florência, que se transforma em frutos maduros mais tarde. Ao aplicar esta ideia ao elemento humano, pode existir um estado de inverno, de aparente improdutividade na vida de uma pessoa. às vezes, você está no inverno, né? Está lá camuflado, né? Como diz os ursos, Fica hibernando, né? Fica lá escondidinho, né? Mas nenhum judeu ou judia deve se considerar e com certeza não deve ser considerado pelos outros como tendo esgotado a sua utilidade, o seu potencial, a sua produtividade. Mesmo que um longo período de improdutividade tenha se passado, recebendo a inspiração e o estímulo apropriados, o estado de inverno, entre aspas, obviamente, pode facilmente e subitamente se transformar em uma primavera. Alegria, vida, luz, calor, flores, frutos, produtividade. em uma época de Florencia e que finalmente amadurecerá em bons frutos para Deus e para o homem, né? Então, nesse sentido aqui, o nosso Reb Menachem ele quer trazer para nós, ele traz para nós uma palavra sobre renovação. Então, é isso daqui que os nossos comentaristas, entre eles, Rache, que acabou de falar conosco dentro dessa questão inverno, primavera, estar oculto e estar revelado, estar embernado e improdutivo, né? e estar revelado e produtivo. E é exatamente isso que nós precisamos vencer. Vencer estas camadas gélidas do tempo presente, vencer realmente essa geleira da indiferença das pessoas que aí estão e você anunciar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. A crença, a fé, a confiança no único Deus, no único Criador, no único Redentor e no único Salvador. Aquele que é um e único, indivisível, ele não é dois e nem três. Aquele que é incorpóreo, ele não se manifesta em corpo humano, ele é incorpóreo, ok? E também é aquele que não nasceu, não morreu e muito menos ressuscitou, senão ele não seria Deus, ok? Essa é a questão. Você já pensou os bombeiros, por exemplo, quantas vidas que eles ressuscitam nos afogamentos por aí afora que acontecem? Já há notícias de bombeiros que ressuscitou vidas que já estavam três, quatro minutos clinicamente mortas porque estavam afogadas e eles conseguiram fazer a ressurreição. Então, quer dizer que aquela pessoa que ressuscitou por acaso é Deus? Não! Entendeu? E nem o bombeiro é Deus, mas é um agente salvador no sentido de trazer realmente de forma mecânica, técnica, profissional, restabelecer a vida de pessoas. quem trouxe de volta a vida é Deus. Quem levou a vida foi Deus, quem trouxe de volta foi Deus. Ele usou os seus instrumentos para que as coisas possam assim ou acontecer. Entendeu? Então, o nosso Rebbe Menar Remendio, ele traz para nós sobre a questão, principalmente sobre a questão de Rosh Hashanah, que nós temos aí dentro do capítulo 29, do verso 1 ao 11, onde nos fala sobre, aliás, capítulo 29, verso 1 até o verso 6, sobre a questão de Rosh Hashanah, o ano novo, com o toque de Shofar. Então, o nosso Rebbe, ele traz para nós essa mensagem dizendo, a renovação anual é necessária para que a vida mantenha a sua frescura e novidade, o seu frescor, vida nova, é o frescor de uma vida nova. E novidade, ou seja, viver novidade, no dia a dia. Se apenas cultivarmos continuamente o mesmo tipo de consciência divina, ficaremos presos às suas limitações e terminaremos fazendo com que nossas vidas religiosas pareçam repetitivas e sem graça. isso nos fala, o nosso Rebbe, que isto é renovar. Nós precisamos renovar as nossas vidas diariamente. Ou seja, uma coisa que a gente sempre fala, você pega o Sidur, e se você leva ele o Sidur de forma fria e sempre do mesmo jeito, então é isso que fala aqui o nosso Rebbe, né? Você vai fazendo, vai cultivando continuamente o mesmo tipo de consciência divina. isso vai se tornar monótono. Então, o que você precisa fazer? Você precisa dar vida ao seu serviço. Então, quem tem facilidade de aprender a cantar, vai aprender a cantar realmente as preces que estão no Sidur. Outros podem simplesmente fazer como uma recitação poética. E tudo isso com Kavanah, com verdadeira intenção do coração de alegrar e agradar o coração, por assim dizer, do nosso Deus. Então, você pode simplesmente fazer numa forma poética. Você pega o Sidur e você faz uma recitação poética das preces. Entendeu? Então, você pode dar vida ao seu serviço diário e não fazê-lo de forma mecânica. Os nossos mestres, eles falam assim, quem aprende a decorar as preces, Baruch Hashem é uma bênção. Mas ele não pode deixar de olhar para o Sidur. Ah, mas eu sei decor. decor. Mas você precisa olhar para o Sidur. Você precisa olhar para a prece, para que você esteja conectado. Porque se você sabe decor, sabe o que acontece? Então, você está com o Sidur aqui. Ok? Aí você está parará, parará, parará. Mas eu sei decor. Aí você tira o Sidur da alça dos seus olhos, da mira dos seus olhos, da alça da mira dos seus olhos. Ok? Aí você vai ficar fazendo o quê? Você vai ficar olhando para tudo quanto é lado. Aí você vai fazendo as coisas mecanicamente. e você olha para o passarinho que está voando, o gato que está correndo para lá e para cá, o cachorro que não sei o quê. Aí você começa a ver a árvore que está balançando, que está parado. Aí você fica viajando. E mecanicamente você vai repetindo. Então, você é um robozinho. E como Deus não aceita robô, a sua prece não serve para nada. não serve para nada. Então, por isso, a Kavanah, que nos fala dentro do campo da Kabbalah, que significa a verdadeira intenção do coração, é você estar conectado. Isso que é importante. Ah, mas eu sei decor. Parabéns para você que você aprendeu decor. Eu ainda não sei decor todas as preces, não. A maioria eu não sei decor e eu não estou preocupado com isso. Eu gosto de ficar concentrado. Eu gosto de recitar poeticamente. Eu gosto de saber o que a minha prece está dizendo para mim e o que eu estou dizendo para o meu Deus. Isso que é importante. Bom, quem aprendeu, quem decorou, parabéns para você. Ok? Parabéns para você. Mas não deixe isso virar algo frio, mecânico, robótico, devida a isso daí. É uma benção. Ok? Então é isso que o nosso Reb Menach está dizendo é renovar. Dessa forma, a Rosh Hashanah, o ciclo do novo ano judaico, é uma oportunidade para darmos um salto a um novo nível de consciência divina que inspirará nossas vidas ao longo do ano seguinte. Por isso, no capítulo 29, no versículo 1, diz, no sétimo mês, no primeiro dia, vocês terão uma celebração sagrada. Então, vocês não realizarão nenhum trabalho e este será um dia de toque do shofar para vocês. É o Rosh Hashanah, o ano novo. Contudo, para alcançar esses objetivos, não podemos depender das palavras das nossas orações, uma vez que elas possuem na nossa mente significados específicos, limitados pelo conhecimento e experiências que temos adquirido ao longo da vida. É por isso que, para nos liberar dos nossos limitados modos de expressão, precisamos empregar os toques do shofar, seu característico som de choro e lamento, os quais transcendem os confins da linguagem verbal. É a sua alma que vai captar a mensagem. É a sua alma que vai conectar a esta questão. Então, isso transcende os confins da linguagem verbal. Dessa maneira, recuperamos a inocência e a inspiração de uma alma recém-nascida, como a inocência e a inspiração do povo judeu, ao receber a Torá no Monte Sinai. Esta renovada inspiração fortalece a nossa relação com Deus para o ano que ora se inicia. Ok? Então, por isso, amados, Rosh Hashanah, ela traz essa mensagem. E nós precisamos fazer o Rosh Hashanah diariamente. No nosso dia a dia, no nosso serviço a Hashem. Nós não precisamos esperar o Rosh Hashanah anual para o fazer. Mas o Rosh Hashanah anual é para realmente, por assim dizer, recarregar as nossas baterias de forma uma carga super, super, super forte para que isso possa nos estimular o ano inteiro a fazermos diariamente do serviço ao nosso Deus um serviço de Rosh Hashanah, que significa um serviço de renovação constante. Ok? Para esta oportunidade uma vez ao ano, nós temos aí o nosso próximo Rosh Hashanah, que acontecerá ao pôr do sol do dia 15 de setembro. No próximo mês de setembro, ao pôr do sol do dia 15 de setembro, nós teremos aí a nossa oportunidade anual de recarregarmos de forma super as nossas baterias espirituais para que a renovação ela dure, perdure todo o ano, todos os dias, para podermos exaltar o nosso Deus, servir a Ele cada vez mais com amor, com alegria, com júbilo, com satisfação, com vigor, de forma vibrante, um amor apaixonado pelo nosso Deus. É isso que nós precisamos, sermos apaixonados pelo nosso Deus, obviamente no bom sentido, um amor verdadeiro, certo? Então, que nós possamos assim, realmente, estarmos nos renovando no nosso dia a dia, no nosso serviço ao nosso Deus. E que Mashiach se revele a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, amém, vê, amém. Então, amados, a você e toda a família, desejar um Shabbat Shalom ao pôr do sol de hoje, vamos entrar no sagrado dia do Shabbat, ok? As luzes, as duas luzes, né, ou duas velas, ou dois pavios, né, de acordo com a sua realidade, serão acesos às 17 horas e 14 minutos. Então, toda a mulher que estiver em casa, às 17 horas e 14 minutos, separe lá o cantinho, né, para colocar lá suas duas velas, seus dois pavios, e acender as duas chamas especiais de Shabbat, ok? E, a partir das 20 horas e 15 minutos, nós estaremos transmitindo, né, o Kabbalat Shabbat, a recepção do Shabbat, da Sinagoga Benenoa Regional Bauru, ali na nossa Sinagoga Benenoa, na Avenida José Silvestre, quadra 7, número 45, no bairro Jardim Silvestre 2, ali vizinho do Meiridota, em Bauru, juntamente com o nosso emissário Emerson Felipe da Silva, para estarmos trazendo aí o Kabbalat Shabbat. E dentro do Kabbalat Shabbat, nós vamos ter, né, pela terceira vez, né, de forma consecutiva, nós vamos ter a oportunidade da bênção das esposas. O nosso amado professor David, ele estará trazendo no hebraico, né, a bênção das esposas, a bênção para as esposas, que é baseado em Provérbios, capítulo 31, do verso 10 ao 31, e o nosso querido emissário Emerson, estará trazendo a tradução, né, desta bênção da esposa, para que todos possam, realmente aí, todos os maridos, né, no momento da bênção da esposa, né, conectados com todo o seu pensamento, com todo o seu coração, com toda a sua alma, né, a sua esposa, para que as palavras desta bênção seja realmente uma maravilha na vida da sua esposa, renovando suas forças, energia, sabedoria, temor a Hashem, né, e trazendo cada vez mais luz para o lar, né, que a esposa é a luz da família, é a base da família, né, para que realmente a fé e a confiança em Deus perdure por muitas gerações, até que uma chance revele a qualquer momento mesmo, amém, vem, amém. Então não perca essa oportunidade de juntos estarmos aí, recebendo o Shabat, agradecendo a Hashem, reconhecendo ele como o único criador, o único redentor e salvador, a única força, o único poder, né, realmente que existe em todo esse universo, né, por isso o único criador e o único Deus, ok? E a bênção da esposa que estaremos aí, né, dessa forma aí. Nós precisamos muito valorizar as nossas esposas, ok? Então por isso, marido, valorize a sua esposa, ainda mais que ela está aí dentro da, vamos dizer, dentro do olho do furacão, né, por que dentro do olho do furacão? Porque ela cuida do marido, dos filhos, da casa, e muitas delas ainda trabalham fora de casa, né, está no olho do furacão aí, que não é brincadeira, né, e aquele detalhe, né, se faltar a esposa, o marido fica que nem barata tonta, se perde, não sabe para onde que vai, não é verdade? Então por isso, vamos valorizar as nossas esposas, né, e que sobre elas seja bênção sobre bênção, muito vigor, saúde, proteção divina. Até daqui a pouco. Shabbat shalom.